Oi meninas, oi meninos, prontas pra mais um vídeo? Gente, para a dica, né? Tá uma febre aqui no ateliê e eu vou explicar porquê. É o lançamento do momento pra adolescente, essa coleção tá crescendo, foi algo que surgiu meio que do nada, né, pra mim. E a ideia a gente pega e abraça. E eu tô trazendo aqui agora pra dividir com vocês porque, olha, virou uma febre. A Isa, pra quem não sabe, é minha filha, tá, pré-adolescente. Ela adora o tal de Miguel, é, ela é fã demais. E ele parece que gosta dos cheetos, alguma coisa assim. Ela pediu numa loja comigo, viu esse pingente, pediu um brinco. Mãe, pelo amor de Deus, faz um brinco, não sei o que eu fiz. E como ela tem uma conta aí, né, que ela bota uma musiquinha, ela tava com esse brinco. Gente, mais de 50 comentários querendo saber de onde era o brinco. E assim foi indo, as coleguinhas, o pessoal aqui, ali, lá, e as ideias foram. E agora eu resolvi aumentar, fazendo também o cordãozinho envolvido com as pulseiras. Por quê? Voltas às aulas, férias, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E expandir, né, olha esse daqui, é super fácil de fazer. É uma coisa econômica, ela tem também o do milkshake, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá. Já tô indo atrás de várias, já comprei na internet, vários outros apliques, vou mostrar alguns. Olha isso aqui, gente. Olha esse, tá. Esses daqui chegaram agora. Ah, Lili, mas por que você não veio com essa ideia antes, gente? Antes do Natal eu não tive condições de vir com ideias nenhuma, nenhuma mesmo. E agora tô trazendo, tô vindo com essa nova coleção, que é lançamento pras férias, tá. Existem diversos outros pingentes, ó, que a gente também pode fazer. Olha esse biscoitinho aqui, tá. Que dá pra poder fazer isso aqui. Mas agora, na dica de hoje. Ah, deixa eu mostrar isso aqui, que eu vou mostrar depois pra vocês essa adaptação do marshmallow. E vai ter um cordão diferente. Eu vou tá dando a dica desse cordão numa próxima vídeo, tá. Olha que lindo. Ele vai ser conjuntinho. Tem assim também. Que isso aqui é encomenda, é esse, tá. Eu tô fazendo do jeito que as adolescentes estão pedindo. Tô indo na onda, na vibe delas. E a gente vai trocando ideia e vambora dividindo e fazendo e ganhando mercado, gente. Aqui, ó. Esse aqui é aquele chocolate tão querido. Essa tagzinha aqui maravilhosa é da ADA. Eu vou deixar o link da Angela na descrição do vídeo. É muito fácil de fazer. Gente, olha aquela batatinha. Chama atenção. Aonde vai ir é barato, tá. Lili, quanto você tá vendendo? Eu tô vendendo parzinho do brinco, tá. A 10 reais. Comprando 3 parzinhos, eu tô fazendo a 25. Com a credite, tá. Tá super. É. Um preço muito bacana, tá bom. Então, ó. Vou fazer agora pra vocês verem como que é fácil de fazer. Pra fazer esse brinco, a gente vai precisar desse... Dessa peça aqui. Esqueci o nome dela agora. Peraí. Esqueci, gente. Depois eu vou lembrar, tá. Esse aqui é exatamente pra fazer o brinco. Então, se você quiser fazer, pode tirar o print pra ir procurar, tá. Não é caro. O, tá. Ele já vem com essa argolinha aqui, gente. Ele é resina. Mas tá aí uma ótima dica pra quem faz biscoice, fizer levinho. Eu acho que vai ficar muito lindo. Dá pra vocês criarem bastante coisa. Até volta às aulas, fazer um livro, um ABC. Quem faz biscoice, ó. Usa criatividade, gente. Vamos invadir esse mercado aí, tá. Não é difícil. É muito fácil. Vocês, por favor, não reparem no que eu vou agora quebra galho. Por quê? Eu compro um alicate, um noã. Eu acho que ele joga pela janela, gente. Esses dias eu tava jogando pompom. Eu vou usar esse alicate aqui de unha cego pra vocês verem como que é fácil de fazer. O importante aqui é essa ideia que eu tô dando pra vocês, ó. Esse... Essa argolinha aqui, ela abre. Você vai ter que ter, tá. Uma coordenação motora de não deixar isso aqui andar. Essa bolinha. Então, ó. Eu vou puxar pra trás. Ela vai abrir. Eu vou colocar na posição correta pra ficar pra frente, que é essa. E vou fechar, gente, a argolinha. Ó. Eu tô fechando aqui com muito cuidado, por causa do alicate. Prontinho. Falei pra vocês que era muito fácil de fazer. Ó. Vou fazer o outro pra vocês verem, ó. Ó, peguei. Vou segurar aqui. Vou abrir. Ela abre pra trás. Olha lá. A argolinha abre pra trás. Vou pegar o tingente, ó. Aqui, ó. E vou fechar a argolinha. Tá? Ali, ó. Bora fechar. Acho que eu abri muito, ó. Bora fechando. Prontinho, gente. Lindo, lindo, lindo. E virou um conjuntinho. Que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Como que eu faço pra eu tá colocando. Aqui eu pego essa tagzinha. Dou uma dobra aqui. Outra dobra aqui. Vou colocar o cordãozinho aqui dentro, tá? Aqui, ó. Onde eu vou pendurar, também dá pra colocar pulseirinha. Que eu também vou vim com pulseira, tá? Vou dar essa dica do cordão primeiro. Depois eu vou tá dando a dica da pulseira. Vou fazer um furo com a agulha aqui. Vou fazer outro furo aqui, ó. Vou colocar o brinho. E aqui eu vou colocar o outro. Pra quem faz feira, é excelente. Agora eu vou pegar aqui o meu alicate furador. Ó. E vou passar um pouquinho de cola aqui dentro. Pera aí. Prontinho. E tá aqui, ó. Um kit lindo. Pra gente poder tá trabalhando, tá? É novidade. Tô trazendo em primeira mão. Eu só tava pegando algumas encomendas aqui. Mas a coisa já tomou uma proporção. Cada vez que eu divulgo, gente. Vem mais e mais. E vambora. A gente faz a oportunidade. E eu vi uma oportunidade nesse lançamento aqui. Bem a cara do verão. Tá aqui. Vamos explorar essa ideia juntas. Então, ó. Se você quiser dar alguma dica, alguma sugestão. Se você tiver alguma dúvida quanto a essas coleções aqui. Se você quiser, deixa aí no comentário. Se você quiser, a dica do cordão, tá? A dica da pulseirinha. Comenta aí também. Que eu vou tá lendo os comentários. Pra poder tá trazendo todas essas dicas, gente. E dividi-los juntos. Que é aquele ditado, né? Dica boa. É dica compartilhada. E assim a gente vai indo. Olha que tudo. E o mais bacana. Que dá pra vender pra adulto. Tem adulto que gosta, tá? No Volta às Aulas. Agora a gente vai poder explorar isso. E vambora, gente. Bora crescer. Bora sonhar. 2022 veio aí pra ensinar muita coisa pra gente. Mas 2023 veio pra crescer e colher. Colher o que plantamos, tá? Deus, ele coloca nos nossos corações o sonho pra que a gente possa realizar. E fé. Gente, fé é acreditar que Deus tá ali sonhando juntinho com a gente e vai realizar. Mas enquanto isso, a gente tem que se movimentar, né? Porque o que a gente não pode fazer, Deus faz. Mas o que a gente pode, Deus nos capacita. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá produzir. Vá acompanhando, tá? Lá no Insta. Ah, e as meninas têm me perguntado. Porque eu criei um Insta novo. Que tá escrito Lili Catálogo. O que que acontece? Tem muita foto que eu não posto no meu Insta. Porque fica muita informação. E eu vou colocar todas as fotos. Assim, a maioria que eu lembrar de tirar. Porque eu tenho esse defeito de esquecer de tirar foto. Então, eu vou tá postando lá pras clientes poderem ir lá escolher modelo. Escolher tudo. Lá vai ter de tudo que eu puder produzir e vender. Aquele Insta vai ser um catálogo mesmo. Pra poder, tá? Não vai ter papo. Não vai ter. Vai ter só coleção. Tudo. Modelo. Tudo que passar por aqui. Então, ó. Vai acompanhando, tá? Principalmente nos stories. Que vocês vão ficar por dentro de tudo. E comenta aí, gente. Vambora trocar essa ideia. E fazer isso aqui explodir. Beijo. Até a próxima dica.